O Corpo Lá Responde a um Pensamento Ai, que estou caindo a ter só 20 anos Ui, e às vezes vai tropagamente Ganha ligeireza e assim que flui E só o espelho agora que enfequece Ai, e assim até parece que o mundo não dói Ação vai tão irrefrente Às asas que o seu flanco já impõe E voa a América, Lisboa Por hoje e por ontem Por tudo o que vi é Resaltadamente eu te deixo levar Deixe subir na boa Resaltadamente eu te deixo levar Deixe subir na boa E o Corpo leva ao colo O pensamento, oh ai Cansado já de tanto E suspirar e sorri Na cara cai Onde fazes dente E para lá do sonho Já sorri E voa, vai ficar Lisboa, por hoje e por ontem Por tudo o que vi é Resaltadamente eu te deixo levar Deixe subir na boa Resaltadamente eu te deixo levar Deixe subir na boa E sacordo da noite Renata-feira Lerna-feira Rasta-feira Rasta-feira Lerna-feira Resalt indo Rasta-feira Rasta-feira Lerna-feira Lerna-feira Amém. Amém. Amém.